E aí, pessoas, não pessoas, coisas, não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. O Braga você já conhece, né? Ele já passou aqui no Orbita Geek, já deu entrevista e já mostrou aqui uma das suas grandes criações, que é o Capitão Alpha. Se você não lembra, o link da entrevista dele vai estar aqui, ó, na nossa descrição. Mas, como eu já disse, o Braga você já conhece. E um cara que tem várias obras no seu currículo só merecia o quê? Uma exposição. E neste dia 6 do 10, às 19h30, no Ambiente Cultural 243, na Avenida Santos Dumont, nos Aflitos, vai ser inaugurada a exposição Traços, onde o artista retrata com várias técnicas o sentimento ao ver o homem nordestino. E retrata todo o sentimento, toda a luta, toda a força deste povo, sofrido e feliz. Então vai lá, ver, apreciar, sentir, se emocionar e, né, é o Braga, cara, é o Braga. O Orbita Geek vai estar por lá e quer encontrar vocês, né? Não é que coisa linda? Só o cartaz de entrada tá muito lindo. Meu Deus. Vai lá, né?